Bom, estamos aqui para assumirmos a responsabilidade, sobretudo eu, que estou há bastante tempo aqui no Inter, o Gabi mal chegou, o Maurício é um guri com um futuro enorme, então estou aqui para assumir que a responsabilidade é totalmente nossa, não tem que ocupar treinador, dirigente, nada. Aqui a responsabilidade é de nossos jogadores, então agora toca trabalhar, mais forte ainda, e claro que foi uma derrota muito dolorosa, o vestiário Sin Chu, mas já estamos de pé para trabalhar, que domingo tem mais um jogo. Nós sabemos que estamos abaixo, não estamos apresentando um bom futebol, isso todo mundo sabe, e eu vou ser louco de vir aqui falar coisas diferentes, até porque o resultado ele vem mostrando isso, e ontem foi um jogo bem atípico, porque a gente sabe que essas primeiras fases de Copa do Brasil e viagem, tudo, ela é difícil, não é fácil você ir lá e ganhar um jogo, ou passar de fase, mas nós chamamos a responsabilidade e sabemos que o Inter tem que ir para ganhar o jogo e passar, a obrigação é toda nossa. Então, o grupo sentiu, o vestiário sentiu, mas como o Cuesta falou, a gente tem que virar essa página, aprender com os erros, até porque o ano só começou, nós estamos no início do mês de março, então tem muita coisa pela frente, se nós não aprendermos agora, pode ser pior, mais para frente, então, eu acredito que nós temos que estar realmente remando para o mesmo lado, para os mesmos objetivos, e isso nós estamos aqui dando a cara a tapa e falando que está bem claro, a comissão tem uma ideia de jogo que os jogadores entenderam, e ontem realmente não conseguimos executar na partida, não é porque não quis, não é realmente porque não foi o dia, e não aconteceu da maneira que nós queríamos, então, acredito que agora nós temos que virar a página, como eu disse, aprender, porque domingo já tem uma decisão para a gente, a gente sabe a importância que é esse jogo aqui no Beira-Rio. Eu acho que independente de idade, de jogador, eu acho que todo mundo tem a mesma responsabilidade, mesmo eu sendo um jogador novo, não me considero mais um menino, eu sei das coisas que eu tive que passar para chegar aqui, eu sei das dificuldades e também das coisas boas que eu fiz para estar aqui hoje, acho que todo mundo tem a responsabilidade, e além de tudo, acho que todo mundo, cada um aqui eu acho que se cobra, eu sou o cara que mais me cobro, depois vem minha família, depois eu sei das coisas que eu tenho que melhorar, também já tive conversas com o Cacique também, alguma coisa que eu tenho que melhorar, eu acho que cada um aqui sabe, e é o primeiro a se cobrar, então, eu acho que a cobrança interna existe muito, a gente todo dia conversa bastante sobre o que tem que melhorar, o que precisa ser feito, porque a gente sabe que um grupo da nossa qualidade, se a gente é muito bom tecnicamente, a gente tem que ser melhor na parte que está faltando, então, que seja na vontade, que seja na garra, eu acho que isso, que a gente tem que ser um grupo unido, e é o que a gente está, a gente está cada vez se unindo mais, e ter esses pequenos detalhes que a gente precisa, porque se o resultado não vem, a gente tem que se cobrar também, já se cobramos muito, então, é isso que eu tenho que dizer.